Bom dia, meus amores, minhas amoras! Olha onde eu estou aqui, gente! Aqui no meu cantinho, né? Claro! E hoje eu vim contar pra vocês que eu terminei, gente, graças a Deus, eu terminei o desafio da vovó Lili. A vovó Lili me pegou de jeito, hein, gente? Porque, olha, eu tava muito desanimada pra fazer o crochê, sabe? Porque pro crochê, você tem que fazer assim, você tem que tá com a cabeça boa, com a mente assim, estabilizada, sem preocupação, é difícil, né, gente? Mas assim, sem preocupação, sem tordoação na cabeça, e aí sem uma ansiedade, daí você pega a linha assim, você pega a agulha, e daí você viaja, sabe? No crochê, porque tem que tudo contar, né? Tem que tudo ser analisado, pro crochê dar certo. Então, gente, ela me pegou dessa vez, pra, olha, fazer um desafio. Esse tapetinho aqui, olha, foi ela que inventou, né, gente? Que é assim, olha, é uma escama de peixe, foi o que ela quis dizer, né, escaminha. E ela me propôs a fazer um desafio, que eu tava muito desanimada, fazia tempo que eu não fazia crochê, vocês lembram, né? Lá em Santa Catarina, na minha nora, eu fiz umas pecinhas pra ela. E aí, eu, gente, olha, eu não sou fraca, não. E, gente, olha aqui o que que eu fiz, ó. Muito analisado, muito contado, muito estabilizado. Olha, meu crochê ficou certinho, gente, olha, eu, eu sou assim, é, é, difícil de falar, né? Mas eu, a minha mãe dizia que na fila da Modéstia, eu passei, passei, passei mil vezes. Tem que passar só uma vez cada uma, eu passei mil. Porque assim, ó, quando eu vou fazer, eu faço as coisas bem feitas. A vovó Lili também é uma experte no crochê. Mas, como ela diz, né, eu sou muito rápida. Eu peguei esse desafio no, foi no domingo, e na segunda tarde, eu comecei. Não, na segunda eu tirei pra achar minha agulha. Que é assim, né, tem uma netinha de três a minha aqui, e ela pega tudo que é da gente, sabe? Tudo que tá muito bem guardado, ela fala que vai guardar. E aí, eu não achei na segunda. Então, eu peguei ontem de manhã a agulha e comecei a fazer o crochê. E ontem à noite eu terminei, gente. Olha aqui que coisa mais linda que ficou. Eu mesmo posso falar, né, porque ficou lindo, vermelho. Olha aqui, ó, o verde dela, o vermelho meu, muito lindo. E é isso aí, meus amores. Eu queria entregar pra vocês esse desafio da vovó Lili, né, que foi uma bênção. Porque daí me acordou que agora eu quero começar uma outra coisinha, porque linha tem, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá trabalhar. E olha, vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de convidar os amigos. E assim, de... tem umas coisinhas gostosas que eu também faço, né? Mas como a gente tá de dieta aqui, tô reservando um pouco. Então, assim, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de dar o seu joinha. Que, olha, gente, vamos lá, porque a vovó Lili me pegou nessa, mas ainda eu vou pegar ela, hein, gente? Ó, bora lá. Vamos que vamos. Beijo, beijo, tchau, tchau. Não esquece do joinha, tá bom? Tchau, tchau.